Bom galera, vamos lá mais uma voz Aqui rapidinho Isso aqui são os discos de 99 centavos Pra quem tiver dúvida É só vir aqui, conferir Tem algumas besteirinhas Mas tem um negócio aqui bem interessante Que eu tenho que mostrar pra vocês Eu não posso me furtar E não mostrar pra vocês Tem umas coisas aqui que eu peguei por causa de capa Carimbinho de promo Opção Aí 99 centavos 99 centavos 99 centavos Tá dando pra ver Lollipop Love desse jeito aqui 99 centavos 99 centavos Gabriela Bottom Line desse jeito aqui 99 centavos Lutu Power Faded Away 99 centavos 99 centavos Isso aqui são os discos de 99 centavos Aí eu me deparo com isso aqui Ray Girl YouTube Mahat Promo É inacreditável É isso aí 99 centavos 99 centavos Guiridora 99 centavos 99 centavos Lutu 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 99 centavos 99 centavos Lutu E E E E E E E com a capa desse jeito aqui Ó Dá pra ver o ano aqui Novembro de 2022 Tá gente É isso aqui Quer dizer que é esse 11.22 Quer dizer que é Novembro de 2022 99 centavos Acabou os discos de 99 centavos Agora vou mostrar o resto aqui Com essa capa promocional aqui que eu nunca ouvi sinceramente Nunca vi Tem as listeirinhas aqui Que aí já não são mais 99 centavos Aí o Smurf 4,99 Tá honesto O Smurf 4,99 Tá honesto Truneri Rajada 4,99 Tá Big Honesto Pô Guirot Nune Francis Na capa Novinho 4,99 Tá bem Honesto E tem as coisas diferentes aqui Cabbage Patch Cabbage Patch Versículo 10 1399 Tá amanhã Acho que Ok Aqui Super Caralho Coisa Teu Obrigado.